Bom dia, meus amigos! Começando mais um dia, mais um vídeo aí pra vocês. Estamos aqui ainda em Hyder, no Alasca. Hoje é dia de seguir viagem. Quem assistiu o último vídeo viu que a gente dormiu aqui à beira de um rio. Ali a gente já teve até que trazer o carro um pouco mais pra cá, porque o rio subiu, né? Acho que a maré influenciou, né? A lua e a maré, né? É, porque esse canal chega no mar, né? É. E ontem foi um dia de lua mais forte aí. Sei lá se é lua cheia, que tipo de lua, né? Mas influenciou, porque subiu o rio, né? E a gente vai se despedir também dos amigos do Bustrada, que passaram esses dias aqui com a gente de novo. Eles vão seguir viagem pro lado, a gente vai pro outro. Eles estão voltando do Alasca, a gente tá indo. E vamos seguir, né, gente? É. Vamos embora. Custou com água? Então, gente, eu falei assim, nossa, mas será que precisava tanto? Subiu bem. O muro do céu, a água tava ali. Eu falei, sério? Tá ali, tá um pouco. Eu falei, gente, se eu tivesse só nós dois, a água levada... Se você parar no rio, eu ia acordar lá no mar, já, no Pacífico. Nós ia acordar boiando, gente, porque um dorme mais que o outro, né? Gente, olha hoje como que tá o rio. Quem viu aí o último vídeo, finalzinho do vídeo, viu que tava tudo encoberto lá. Aquela parte tava toda encoberta. A água entrou aqui. Olha que tá molhado. Foi até ali, a gente tava parado aqui, só que ela escorre pra lá, né? Então, ela encheu aqui, ó. Ainda tá com água aqui. A gente tava bem parado, bem aqui. As marcas dos pneus ali que a gente saiu depois. Olha, graças a Deus que eu vi, era duas horas da manhã e conseguimos sair, viu? Meu Deus, mas subiu muito, muito mesmo o rio. Isso aí, gente. Então, vamos despedir dos nossos amigos aqui. Que vocês façam uma linda viagem aí, sentido o restante do Canadá, que falaram que é lindo, gente. Vocês estão indo pra perto de Banff, né? Isso, agora sim. Então, isso aí. Curtam bastante. Foi um prazer revê-los. Obrigado, amigos. Prazer revê-los. Se cuide. Se cuidem bem aí na estrada, viu, gente? Tchau, Marinha. Se cuide, viu? Vamos lá, né? Tem que ser um breve novo. É, esperamos poder revê-los, né? Olha, foram tantos encontros e reencontros, né? É. Vai lá de novo. A última despedida foi há uns cinco meses atrás. No México. Não, não. Na Guatemala. Na Guatemala. E agora a gente espera revê-los, não em cinco meses, mas rápido, né? Menos, menos. Menos, por favor. Então é isso. Boa viagem, gente. Fique bem. Prazer, não em revê-los. Até mais. E nos vemos lá em... Se cuidem. As rutas, amigos são sim, né? E estamos saindo aqui de Raider. Alasca, chegou o dia. Ficamos aqui dois dias, foi muito legal. Valeu muito a pena a gente ter vindo pra cá, ter as experiências que a gente teve. Mas agora é hora de seguir viagem. E vamos rumo ao Alasca, outra parte do Alasca. Nossa, o rio subiu aqui também, né? O rio subiu, vamos ver para aqui, ó. Será. Tem bastante poça d'água, não tinha ontem, né? Nossa, o maré foi... subiu, fez o rio subir também. Subiu bastante. Mas tá bom. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Olha aqui onde você vai passar. A gente ia dormir ali, ó. A gente ia dormir aqui. Fez poça. Mas olha aqui onde você vai passar. É, tá de boa. Tá de boa? É, é passinho. O boi quer pedra, né? É, ele é na tola. Já passou aqui ontem, já. Meu Deus, mas subiu bastante. Só tem até um laguinho ali do lado. Um tronco aqui na meia. Esse aqui não tava, né? Tava. Tava, não lembro. Desde que a gente chegou. Eu passo várias vezes por ele. Ai, não lembro. E, gente, olha o tanto de carro destruído que tem aqui. Tudo empilhado, né? Olha isso. Parece um ferro velho. Tá amassados. Olha, um pedaço de caminhãozinho. Tem até moto de neve ali. Cadê? Olha, que interessante. Tá amassados. Ai, tinha? Tchau. Música E passamos ali numa fronteira, de volta pro Canadá. Ela fez mais perguntas do que quando a gente entrou, né? É, mas a gente percebeu que é curiosidade, né? Ela perguntou se a gente tinha comprado algum souvenir na cidade, o que a gente tinha feito ali, né? Pra onde a gente ia, mais quanto tempo a gente ia viajar. Perguntas assim, quanto tempo a gente ia ficar no Canadá. E, boa viagem. Pode seguir, né? A gente tinha armas, essas coisas, urso pra spray. Ela falou que isso a gente tem que declarar. Urso pra spray ou spray pra urso? Spray pra urso. Ela falou que isso a gente tem que declarar, né? E é isso, agora vamos seguir viagem, que a gente tem muito tempo ainda pela frente, né? Pretendemos rodar 5 horas hoje, seus amigos. Temos bastante chão. Choveu, está meio chuvoso hoje, um tempo mais fechado. Mais nublado. Mais nublado, então mais cuidado na pista aí pra não escorregar. Mas, aparentemente, assim, nada torrencial, só garoinha mesmo. E a gente deve conseguir chegar no nosso destino aí, tranquilamente, 5 horas. No final do dia, pra gente poder descansar. Tchau, 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 tchau. Parada pra abastecer aqui, né? Porque, como a gente já comentou, agora começa um pouco... São mais raros os poços, né? Então, qualquer oportunidade a gente tem que abastecer. Tá mais caro aqui, tá quanto? Pagar o conforto, né? Tá 2, 2 e 3, gente. Eita! O litro, a gente tava pagando 1,75. É, acho que é o mais caro do que a gente tá pagando. É porque vai ficando mais raro, né? A gente tem diesel, mas é... Tem completado, não adianta. Tem que garantir, não sei quantos quilômetros não vai ter posto. É, a gente não tá ensinando galão, o nosso tanque é de 100 litros, né? O tanque da Iveco. Então, pelo que a gente calculou, dá, né? Não, dá pra rodar bastante, mas é... Não arriscar, né, gente? Não quero ficar no meio do caminho aí parado, não. E o total foi 112,81 dólares. Vamos seguir viagem, ainda faltam 4 horas, 360 quilômetros. Bora, amor! Vamos lá, amigões! A gente... Tem muito chão aí pela frente. O tempo deu uma melhorada aqui, né? Abriu um pouco o céu aí. Tá um pouquinho mais quente do que tava lá embaixo. Digo lá embaixo porque a gente desce, né? Pra ir lá pra Hydra. A gente saiu com 14, tá 20 graus aqui. É, já tá esquentando. Tá esquentando, né? Olha, ir pra Alaska Highway faltam 569 quilômetros, gente. Estamos chegando aí na estrada que leva ao Alaska. E aqui já tem umas placas de aviso. Que no inverno tem que ter ou pneu de neve ou correntes, né? Pra alguns tipos de caminhões. E os veículos, carros, tem que ter o pneu de neve, que é com a marca EMS. O nosso EMS, os que estão atrás, né? Os que a gente comprou e trocou lá em São Francisco. Dizendo o pneu de neve, Gente, esse avião, parece que vai pousar, meu Deus gordo, a pista é aqui, olha, ai que susto, tá a esquerda ali, olha, parece que ele tá vindo ao encontro, agora que ele tá desviando, olha, a pista é aqui, olha, vem chacoalhando, olha, o vento, me deu, sai daqui, cara, olha isso, ele tá parado, é o vento, olha, parece que tá blindando, né, no ar, gente, eu fiquei com medo agora, acho que ele vai lá de frente com a gente, pronto, susto, galera, a gente tá passando aqui nessa rota 37, a estrada 37 aí, sentido norte do Canadá, pra chegarmos aí no estado de Yukon, que é o estado onde a gente vai entrar no Alasca, faz ali a fronteira, gente, a gente tá rodando aqui já faz um tempo e a gente cruza com muito poucos carros, assim, um ou outro que volta, indo aqui também é um ou outro que eu vejo, acho que agora é o primeiro que eu vejo ali na frente, depois de muito tempo, então a gente tá aí numa estrada bem deserta, mas muito boa, né, vai encosteando aqui montanhas, uma cidade, uma estrada bem bonita aí, tô gostando bastante de estar dirigindo por aqui, é bem fácil, uma vista incrível, mas tem essa situação, né, não tem muitas cidades no meio, tem que aproveitar posto que a gente encontrar mais pra frente, se der alguma pane mecânica, meio que tô sozinho. Tem bastante rush área, né, que são aqueles pontos pra você encostar, né, descansar, Tem banheiro, é, mas assim, mas ponto de apoio, né, não sei. Ah, furou um pneu, não tem, não tem borracharia, não vi nenhuma, nada assim, né, nesse sentido, só quando você chega numa cidade, mas já faz um bom tempo que a gente passou por um povoadinho, na verdade era um motel, tinha bastante coisa no entorno, depois disso nada mais. É aquele famoso, se estragar, ferrou. Paramos no recuo aqui da estrada, pra gente poder fazer o almoço, já tá dando fome, e vou fazer umas coisas bem práticas pra gente comer rapidinho, né, esse aqui é um pãozinho, já mostrei pra vocês, outro dia a gente foi apanhando pra abrir isso aqui, vou fazer na airfryer rapidinho, pra gente poder comer, é tipo uma sopa isso aqui, beans, macarão pasta e meat, é feijão, macarrão e carne. Vou fazer isso aqui, esquentar, pra gente poder comer e pra poder seguir viagem. Gente, foi bem mais rápido que da outra vez, eu consegui puxar bem fácil, ele já explodiu aqui, já abriu, vou colocar aqui pra fazer. Tchau, tchau. E vamos seguir viagem, são mais duas horas de viagem, 188 quilômetros, vamos lá. Música 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 Gente, parei o meu outro posto, porque agora vão ter que avançar, sei que estamos com metade do tanque, mas a gente não sabe se tem mais um na frente, né, tá 2h18 aqui, né, o Rodrigo tá chorando aqui já. Rendo quase R$9 o litro de diesel. É, mas ele tá rendendo também, né? Olha, bastante, a gente rodou, desde que a gente saiu de lá, eram quase 400km, chegou agora meio tanque, e quer dizer, meio tanque ainda é, é, tem mais do que meio tanque, não tem 50 litros, ainda deve ter uns 60, então tá rendendo. É, é, às vezes o preço também compensa, deve ser um combustível bom, né, aqui a gente tá abastecendo na, é Petro-Canadá. É. Mais um abastecimento, 80 dólares, canadenses. Meus amigos, chegamos aqui, Dizzy Lake, estamos na beira de um lago, olha que lugar incrível que a gente tá. Vou mostrar aqui pra vocês, olha que lindo esse lugar, fim de tarde. E esse ponto é nosso, é um camping gratuito aqui do estado de British Columbia, mais um que a gente tá parando. Gente, que lugar maravilhoso, esse aqui é digno de camping pago, né, esse spot aqui. E tem outros também, ali tem uma placa com vários outros que tem na região, vou mostrar ele pra vocês. Olha aqui, tem mais 13 pontos na região aqui, ó, a gente saiu aqui de Hyder, hoje, né, lá no Alasca. Subimos tudo e agora estamos aqui no ponto 11. Aqui em cima a gente já rodou tudo isso hoje, gente, pra chegar no Alasca, na outra parte do Alasca. Hoje vamos dormir aqui. E aqui tem também o que tem em cada camping, né, se tem água, se tem fish pra pescar, se tem lugar pra pesca, se tem acessibilidade, se tem pra barraca. Muito legal a estrutura deles, gente, olha isso, que maravilhoso, olha essa vista. Gente, vista de milhões, né, olha isso. Tô impressionada com a estrutura deles. Mas, olha, o Canadá tá de parabéns, desde que a gente entrou, a gente já ficou em vários desses campings gratuitos. Eles entram como... É Recreative Site ou Recreation Site? Recreation Site, né? Recreation Site. Sites, é. E aí a gente... A gente viu esse ponto no Overlander, né, mas no Maps também tem que se procurar. Muito legal, né, amor? Um caixa desse país, né, Deus? É um país com muita estrutura pra viajar, assim, de motorhome, né, de forma gratuita também, né, que não fica pagando, né, esses campings. Lembrando que isso é só possível porque estamos no verão. Ah, é verdade. A gente também passou por outros sítios desse, né, Recreation Sites, que... Olha o vento. Que tava entrando bastante. E eles indicam que fecham no inverno, por causa do clima, né? O clima no Canadá é bem... É muito rigoroso o inverno aqui, né, gente? É rigoroso aqui. Então, a gente vê que muitos estão aproveitando o verão, né, pra poder curtir essa vista, gente. É uma coisa linda, né? Maravilhosa. É. Só que dessa vez a gente tava com medo. Falou assim, ai, amor, a gente vai dormir perto do lago, vai subir de novo. Falei, não, amor, lago não sobe. Gente, coloca aí nos comentários, porque hoje é lua cheia. Lago sobe ou não sobe? Porque aqui é o CE, tudo que é água, até a mulher quando tá grávida, né? Não. A lua afeta... A lua afeta. Líquidos na terra no geral. Então, todos, até lagos. Mas lago não sobe por causa da maré. Ali onde a gente estava, o rio subiu porque ele é um canal que chega ao mar. Então, o mar subindo, você sobe o nível do rio. Aqui não tem conexão com o mar. E ali é um corpo de água muito pequeno pra poder ter alguma interferência. De qualquer forma, eu vou ficar de olho. Estamos longe. Estamos longe, gente. Qualquer coisa a gente vai procurar outro largarzinho à noite. Não, mas vai dar certo. Não vai subir, não. E lembrando que aqui no Canadá também estamos usando seguro viagem. É importante sempre viajar com tranquilidade. Isso faz nossa viagem ficar bem mais tranquila, né? Ter um seguro viagem que você tenha um apoio se acontecer alguma coisa. E o nosso seguro viagem é da CISI, R$365. E nós temos um cupom de desconto. Se você quiser, for viajar e quiser contratar um seguro viagem, usa o nosso cupom de desconto aí pra sua viagem ficar mais barata. E o link pra contratação tá na descrição do vídeo. Isso aí, uma jantinha aí, depois de um dia de viagem bem longo aí. A gente merece, né? Merecemos. Uma saladinha aí com abacate RAS. Esse abacate é muito bom, gente. O arroz aqui. Batata frita, amigos. Olha, vou dizer pra vocês aí que depois que a gente instalou essas baterias L-Time aí no nosso carro, o carro virou outro, né? Virou uma casa. Aproveitar, né, gente? Tem que aproveitar. É. A gente teve aí vários dias em que a gente usou a nossa Air Fryer aí. E como a gente tá rodando aí bastante esses dias, as baterias estão sendo carregadas aí pelo alternador. Então, a gente tá conseguindo fazer muita coisa aí rápida com esse aparelho, né? Então, reforçando que as nossas baterias de lítio, L-Time, estão demais, galera. E a nossa sala de jantar não vai ser aqui dentro dessa vez? Não, vai ser lá fora, gente. Tem que aproveitar essa vista, né? Gente, olha só. O sol já se pôs atrás ali dessa montanha, desse monte. Temos uma mesinha aqui só nossa. E é aqui que nós vamos jantar e finalizar esse dia maravilhoso aí, com uma vista preciosa como essa. Música Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O armário explodiu. Caiu tudo. A gente está fazendo uma arrumação aqui. Porque agora a gente vai começar a guardar roupas de calor. Estamos subindo cada vez mais para o norte do Canadá. E apesar de ainda ser verão, os dias estão mais frios. E a gente está pegando temperaturas que estão não passando muito dos 20. Alguns dias 25 graus. Mas as bermudas que a gente usou muito no verão aí, nos calores da América Central, América do Sul, estão perdendo a utilidade. Então a gente vai começar a tirar... Para quem não sabe, a gente tem um baúzão. Um baú aqui, ó. Fica embaixo da cama. Gigante. Que é um baú para colocar coisa assim que a gente não quer ver. É, que a gente não está usando no momento, né? E aí a gente estava com as roupas de frio tudo ali embaixo. Agora a gente está tirando as de frio. Que a gente vai usar com mais frequência. E vai guardar essas roupas de calor, né amor? Mas eu quero ver, gente. Porque a roupa de frio é bem mais volumosa. Só já que tona o volume que tem. E a roupa de calor não tem tanto volume assim, né? Apesar que as minhas bermudas formam um... É, a sua sim, né? Um bolo grande aqui. Um bolão. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tem que reorganizar isso aqui tudo. A gente está com mais roupa, né? Parece que a gente está acumulando roupas. Vamos ver. Tem que fazer umas doações aí também. Gente, e acho que quem tem mais blusa aqui sou eu. Tenho muita blusa. Eu quero ver como que eu vou organizar isso tudo. Uns blusões aqui. E quando a gente estava na casa lá do Pedro e da Bruna, eles iam doar umas roupas. Porque aqui tem um... Nos Estados Unidos tem um Goodwill, né? Eles pegam doações. É bem legal assim o esquema. Você leva lá na porta. É bem fácil fazer essas doações. E eles iam doar umas roupas e falaram Ah, se vocês quiserem ver, tem muita roupa de frio, né? E eu acabei pegando duas jaquetas da Bruna. Porque ela é do meu tamanho, né? Praticamente. Então, eu peguei duas jaquetões dela. Esse aqui. E uma outra branca. Que acho que está por lá. Mas aí eu estou acrescentando coisas, né? Mas vamos ver. Tentar reorganizar tudo isso aqui. Olha o Rodrigo, que chique. Estou preparado para o... Para que isso aí? Bom casamento? Gente, a gente começou a soltar vídeo assim, mais para frente da nossa viagem. A gente foi até Ushuaia, mas na época a gente não fazia vídeo. Até Ushuaia a gente fazia. Fez até Ushuaia, assim, meio no começo. Se vocês verem ver os primeiros vídeos nossos, são lá do... Saindo do Brasil, entrando no Uruguai. E a gente foi até Ushuaia e gravou até ali. Aí depois a gente ficou meio assim, ah, não sei. A gente vai editar, não sabia editar e não postamos os vídeos. A gente não sabia editar e tinha muito material. É. Então, a gente ia ter que parar um tempo para fazer. Só que a viagem... Não para, né? Entra num ritmo, a viagem não para. Então, não tinha como a gente fazer isso. E aí, gente, eu lá na Patagônia, na Argentina, em Bariloche. Eu usava essas roupas chicas aqui. Ah, Bariloche você usou uma vez, quando foi na uma cervejaria. Mas sabe por que eu não sei muitas? Porque eu estava mais gordo. Estava apertado, né? Essa roupa eu tinha, que eu era mais novo, eu usava, social, né? Deixa eu acender, Luiz. Esse sobretudo aqui. E aí, trouxe para a viagem. Falei, ah, eu vou usar um dia, né? Saí num lugar chique, aí tem que estar com uma roupa bonita. E aí, quando a gente ia sair assim, eu colocava, né? Só que a primeira vez que eu fui pôr, eu estava mais gordo lá no Bariloche. Acho que foi a primeira vez que eu fui colocar. Ela não fechava, gente, os botões aqui, ó. Claro, a gente engordou muito na Argentina. Tem que assumir que a gente comia muito, saía muito. Muito sorvete, muita carne, muito vinho, muita cerveja, então... Era muito barato. Era muito barato na época que a gente estava lá. E muitos aí que acompanham a gente há um tempo não devem ver a gente com as nossas roupas de frio, talvez. Ou poucas aí, algum começo aí que a gente gravava. E a gente tem umas roupas boas de frio aí, ó. E essa daqui agora, como eu emagreci um pouco recentemente, eu perdi medidas, está servindo, está sobrando até, ó. Meu Deus, até eu fiquei surpreso agora que serviu isso aqui. Vamos usar aí nos dias frios aqui no extremo norte do continente. E além das roupas de frio que estavam no baú, a gente tirou coisas que estavam aqui, nessa sacola. E o Rodrigo foi pegar mais uma mala lá fora, lá atrás do carro, e já vai trazer. Roupa de frio é uma coisa, gente, porque ocupa muito espaço dentro do motorhome. E a gente passa muito tempo no frio também, então a gente tem que ter, não tem jeito. E às vezes suja também, né? A gente não tem como ficar lavando toda hora. Mas vamos lá, ver o que mais que tem de roupa de frio. E olha a zona que está aqui já, gente. Meu Deus. E aqui na mala é só uma parte, ó, de frio. Aquela ali, ó. Ai, mais luz da minha. Tem muita coisa, tem toca, né? Toca, acho que luva, né? Essa jaqueta aqui. Jaqueta. É capa de chuva, então não vamos usar. É, não sei se a gente vai usar garoa bastante, né? Toquinhas, luvas. Já tem uma abelha aqui. A Gi tem muita toca, gente. Ela tem três. Tem essa toca aqui, gente, a gente achou numa trilha, estava novinha. Vazia a trilha. Olha, está uma boa toca, peguei. Olha, tudo toca da Gi, ó. Tudo toca da Gi. A Gi tem muita toca. Tem toca que encolhe. Não precisa até ver qual que eu vou ficar. Essa aqui que eu usei muito lá no Shoya. Que está horrível. Mas é a de casa. A gente tem que pensar assim. Tem as que a gente vai usar em casa e tem as que a gente vai usar para sair, né? É. Então essa aqui é a que a gente vai usar em casa. Está usando coisa... Boa. Boa em casa, sujando. Entrando debaixo do carro. Não dá, né? Um outro sobretudo que eu tenho. Olha. A luva caindo. Eita, caí. Vamos ver se serve também. Ó. Serviu? Serviu bem. Essa aqui é mais tipo capa, né? Aham. Mas ela não é tão impermeável, né? Eu comprei... Gente, para vocês terem ideia, essas roupas aqui eu comprei quando eu tinha uns vinte e poucos anos. Faz tempo. Faz. Foi lá no Chile. E são boas, gente. Duram muito essas roupas. Já arrumamos as coisas. Agora vamos almoçar para poder seguir viagem, né? Isso aí. Hoje vamos almoçar primeiro, para depois seguir, porque a gente tem saído antes do almoço e almoçado muito tarde, né? Mas a viagem hoje é curta. E hoje a gente vai chegar em um lugar muito especial. Muito especial e marcante para todo viajante. E vamos seguir viagem? Hoje a gente não vai rodar muito? Isso aí, amigos. A gente pretende avançar um pouco mais. Mas, apesar do lugar lindo aí e chamativo e a gente querer ficar mais aqui, curtir, daria para ficar de boa uma semana aqui. Mas nós precisamos seguir. É um lugar realmente maravilhoso, esse Sun Will Point. Esses espaços recreacionais que tem aqui no Canadá. E a gente está indo para uma cidade aí. A gente vai parar perto de uma cidade aí muito famosa. Um marco para quem faz essa viagem do Brasil ao Alasca, ou da América do Sul ao Alasca, ou que vem da Europa para o Alasca. Todo viajante aí, seja moto, ciclista, andarilho, motorhome. Esse é um lugar icônico. E a gente vai mostrar esse lugar para vocês quando chegarmos. Porque temos algo a fazer lá. Muito importante para nós, né amor? É isso aí. Vamos lá seguir viagem? Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E estamos saindo do estado de British Columbia, entrando num novo estado que é Yukon. O estado que faz fronteira aí com o Alasca. E nossa primeira parada aqui em Yukon é o Watson Lake. Estamos chegando, faltam 18 minutos. Desde que a gente entrou no Canadá, a gente está em British Columbia. A gente entrou em British Columbia e ela continuou até aqui. É um estado bem grande. Então agora é o nosso segundo estado do Canadá. Finalmente chegamos aqui, meus amigos, a Floresta das Placas, Watson Lake, Canadá. Para a gente é um privilégio, uma emoção muito grande estar chegando nesse marco aqui na Alaska Highway, depois de dois anos e meio viajando pelas Américas, meus amigos. Que felicidade! Gente, esse lugar é incrível. Tem várias placas de vários viajantes. É um lugar que todo mundo que vem para o Alasca para aqui a nadar, enfim, de moto, de a pé, de carro, de motorhome, de bicicleta. E deixa o seu marco aqui nesse lugar, né? Para os viajantes é uma emoção gigante estar aqui. Gente, tem mais de 100 mil placas nesse lugar. É placa que não acaba mais, gente. E claca de todo tipo. Tem gente que faz a sua placa personalizada, tem gente que vai lá e faz em madeira, tem gente que vai lá e deixa a placa do carro. Tem vários tipos de placas aí do mundo inteiro, em vários idiomas. Realmente é um lugar mágico para quem está viajando aí pelas Américas. Que coisa legal, gente! Muito bacana! E agora a gente tem uma missão muito grande, que é procurar o lugar onde estão o cantinho dos brasileiros, as placas dos brasileiros. Nossa, tem gente que põe até no chão. Olha aqui, ó! Tem até no chão! Meu Deus, é gigante, gente! Vamos ver se a gente vai achar. É, gente! Muito grande isso aqui! Eita, eu vi umas indicações, mas está difícil achar esse cantinho dos brasileiros, hein? É gigante essa floresta dos placas. Meu Deus, placas de todo tipo. Ai, tem até uma roda aqui. Acho que achamos, gente, o cantinho ali dos brasileiros. Quando entra ali no portal, do lado esquerdo, ali, ó... Ah, esqueci o adesivo, vou ter que ir lá pegar. Aqui, ó. Gente, que legal! Olha aqui os adesivos! Ah, esse adesivo é dos brasileiros, mas cadê as placas? As placas estão aqui, pera. Vou achar. Ah, gente, achamos aqui, ó. Temos amigos aqui. Tem o Next Sunset aqui, ó. Next Sunset. Caiu na estrada. Caiu na estrada. Temos o Kombi Joselita, que está lá na Alaska também. Ah, Joselita sem destino. Colocou recentemente aí, ó. Abraço a Trippi aqui também. Show! Vitor, Vanessa e Zezin, Trippi Brasil to Alaska. É. De Maia agora. Olha lá, outra placa de brasileiro aqui também, ó. Esse aqui acho que fez uma réplica. Ah, eu viajo porque precisa. Eu viajo porque precisa. Fizeram a réplica do carro. Dos dois carros vêm nisso aqui. Ah, que legal! Que show! Gente, que bonito! Cadê o dos meninos? Deixa eu ver. Razedor, Mauro Teixeira. Olha, os brasileiros estão aqui. Basta a gente procurar um espacinho agora pra colocar o nosso, né? Não, viajando por terra a gente encontrou lá no Equador. Viajando por terra. Nossa! Setembro de 2023. Ah, ano passado eles chegaram por aqui. Que da hora! Raízes da terra lá em cima. Ó! Olha, eu vou te colocar... Eu vou subir a Gi pra por lá em cima, gente. Muito bom. Vai subir nas minhas costas. Uns três, uns cinco metros. Hã? Tem o Walter. Ah, o Walter! A gente ficou na casa dele lá em Portland. Esse é o Walter, meus amigos, ó. Little Max Campineiro. Ele... A gente ficou lá na casa dele lá em Portland. Ele viaja com o trailer dele, Little Max. Little Max. Gente boa demais, gente! Que da hora! Que felicidade a gente estar aqui vendo onde cada viajante que percorreu aí, as Américas. Cada um com a sua história. Cada um trazendo um pouco de bagagem e história aí pra ser contada por aqui. Ali, ó. Se joga no mundo. Ali em cima. Ai! E aí embaixo, em Joy Trip. Uma emenagem a hoje é esse. Olha ali, gente. Placa do Dodongo ali, ó. Do Churastei. Do Churastei. E o Jesse Churastei se joga no mundo, subiu lá em cima, gente. Meu Deus, meus amigos, como vocês subiram lá? A Nádia e o Marcelo? Olha a escada. Eles trouxeram a escada deles. Olha que não tem escada, gente. Ai, ai, ai. Que legal, gente. Que show. Deixaram até um sapato aqui. Tem uns tênis aqui. Chinelo. Meu Deus. Ai, ai, ai. Vamos lá. E a gente tem o nosso, a nossa placa pra colocar aqui. A gente não mostrou pra galera ainda. Eu fiquei um pouco emocionada ali de ver o Dondongo. Mas vamos lá. Olha a nossa placa, gente. Que linda. A gente recebeu lá em Seattle, na casa da minha prima. A gente foi buscar. Não tinha mostrado pra vocês ainda. A gente fez uma cor bem extravagante pra ver de longe, hein? É, esse nosso vai chamar a atenção. Vai. Tudo bem que tem bastante amarelo por aqui, né? Mas esse aqui é bem neon. A gente só quer achar um cantinho. Vamos colocar aqui em algum espaço, gente. A nossa plaquinha, marcando o território aqui na Floresta das Placas, agosto de 2024. Pode ser que o vídeo saia depois, mas é a data que nós estamos chegando aqui. De Mauá, São Paulo ao Alasca, Giovanni e Rodrigo. Uhul! 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 Ah, que é parafusado. É. Chegamos, nega. Chegamos. Chegamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Achamos um lugarzinho ali, ó, embaixo do Walter. Vai ficar meio torto, gente, porque, olha, estamos sem espaço. A gente quer deixar aqui perto dos brasileiros. Acho que ficou bom, amor. Bem visível, né? Legal, né? Ficou bom. Ficar perto de um amigo, né? É. E ficar na área aqui dos brasileiros. Que bom, né? Achamos um lugarzinho nosso aí. Vamos. Um espaço do Marcando Territórios aqui na Floresta das Placas. Marcando Territórios na Floresta das Placas. Aê, placa colocada. Quem passar por aqui, ver nossa placa, marca a gente. E o nosso tá aqui, acabei de achar o do Bustrado. Tá aqui pertinho do lado, ó. Que legal, nossos amigos. Achamos mais um aqui, ó. Viver Montessori. Na estrada com o Zezinho. Gente, tem várias, ó. Tem de madeira, tem de prato. Tem umas placas de rua. Tem tudo que é coisa. De todos os tipos. Achamos aqui do Léo também, do 4x4 World Trip. A gente encontrou ele lá no Equador. Olha aqui, ó. A plaquinha dele tá aqui também. E é capaz da gente encontrar com ele aqui na Alasca. É. O carro dele está em White Horse, que é próximo aqui. E ele vai e volta de avião, ele para, ele faz assim. Ele trabalha, né? Ele é advogado. Então ele tem que sair e tá voltando. Mas aí, quando ele volta, ele pega e dá uns tirão. É capaz da gente se encontrar na Alasca, gente. É, quem sabe, né? E aqui do lado do Léo tem outra placa brasileira também. Não sei, não tem nome. É só uma placa de carro, né? Então a gente não sabe de quem que é. E vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente ficou muito feliz de chegar nesse ponto. É um marco aí na nossa viagem. Mais um marco, né amor? É um sonho que a gente, quando sai do Brasil, fala. Vamos chegar nesse ponto. Porque ali vamos registrar a nossa... Uma parte da nossa viagem tão importante. Que é chegar aqui no Canadá. Para quem não sabe, essa floresta das placas é no Canadá. Mas estamos muito perto aí do Alasca, meus amigos. Ainda temos esse objetivo. Estamos muito felizes mesmo. Então no próximo vídeo, continuaremos aí nessa aventura rumo ao Alasca. E vocês continuem nos acompanhando. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma